Putaria dormiu, você tá inclusivo, quebra o quadril, empina amor Forma de moleque no vivo, tá safadinho de motorista Oi, essa é a tropa do RC, que bota pra foder Fode, 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 fode Ah, você só não foi Putaria dormiu, você tá inclusivo, quebra o quadril, empina amor Forma de moleque no vivo, tá safadinho de motorista Pai, 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 pai... Paki, patri, patri! Posariador mil por centais cruziu, quebra o quadrão, empina, amor Forma de moleque no riso, 然後 croopa Oi essa tropa do RC que põe pra foder F anderen fader 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 Aí cê sobe Doesariador mil por centais cruziu, quebra o quadrão, empina, amor Forma de moleque no riso, plugs croopa Pleças ao nosso Mal Panky 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 Obrigado.